Qual o nível ideal de progesterona para fazer a transferência de embriões? Ótima pergunta! O que você sabe hoje? Por que controlamos o nível de progesterona? Controlamos o nível de progesterona porque sabemos que se a progesterona subiu antes de você começar a usar progesterona, teu endométrio já pode pensar, olha, a progesterona subiu, o embrião está chegando antes do que teu médico acha. É por isso que controlamos a progesterona antes de começar você a utilizar. Porque pode ter ovulado antes, existem algumas mudanças hormonais, existem alguns suplementos que vocês tomam, aqueles suplementos que tomam sem orientação médica, eles também podem aumentar a progesterona, então tenham cuidado. É importante que não tomem nada que o médico não falou. Mas bom, no momento da transferência, a progesterona é importante? Depende da via que vocês estão utilizando. Se vocês estão utilizando progesterona via transvaginal, sinceramente e realmente hoje os trabalhos científicos falam que a concentração no útero não tem muita relação com a concentração em sangue. Ai, mas meu médico, ele diz, sim, eu também era daqueles que acreditava que o nível hormonal em sangue tinha grande relação. Até que estudei um pouco mais, saiu mais informações, e tive aquela paciente que engravidou com progesterona de 1. De 1, mas eu tinha certeza, porque era eu quem tinha prescrito a progesterona, estava usando progesterona de toda e qualquer maneira, e a progesterona em sangue dela era 1, e ela, ai sim, teve seu bebê e tudo.